Olá, canal da Quiquinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe um artesanato muito legal e utilitário. Hoje eu vou mostrar pra vocês a experiência de fazer a minha primeira bolsa na máquina de costura. Ela é muito fofinha, ela foi feita de feltro, gente, muito fácil. E eu quis compartilhar essa experiência com vocês pra que vocês façam aí na casa de vocês, ok? Antes da gente começar a fazer a nossa bolsa de hoje, já vai deixando o meu like, vai curtindo e vai compartilhando. E tem mais, tenho novidades pra vocês. Nós estamos agora com caixa postal aqui no nosso canal. É muito legal, gente, porque agora vocês não precisam mais ficar me mandando os e-mails pra pedir meu endereço, pra enviar cartinhas, pedidos de orações. Muita gente querendo enviar mimozinhos aqui pro canal, pros pets. E não tinha como, né, gente? Porque não dá pra ficar passando endereço. O mundo hoje tá muito perigoso. Mas agora resolveu. Temos caixa postal, super fácil. É essa daqui que tá aparecendo aqui embaixo no canal, ok? Deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa novidade. Agora sim, bora lá. Vamos começar a nossa arte de hoje. Bom, pessoal, pra gente começar a fazer nossa bolsa de gatinho, nós vamos precisar de 60 cm de feltro, da cor da sua preferência. E mais 60 cm de tecido de algodão, que vai servir de forro pra nossa bolsa, tá? A minha bolsa, ela tem 30 por 30. Depois eu cortei 15 cm de feltro e mais 15 de tecido de algodão, que vai servir de repartição pra nossa bolsa. Eu comprei aqui 1 m de alça pra bolsa. Comprei branco porque eu não encontrei preto. E cortei 3 moldes de gatinho, que vai ser colocado do lado de fora da bolsa, tá? Então, ele vai servir de quebra-cabeça, ó. Ele vai ficar mais ou menos assim. Ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Então, o primeiro passo é a gente alinhavar, montando esses gatinhos aqui no feltro preto, tá? Depois a gente vem pra passar a costura na máquina, ok? Se você não tiver máquina, você pode trabalhar com o ponto bordado ou ponto caseado, com agulha e linha de crochê, ok? Então, eu vou aqui alinhavar os meus gatinhos e depois eu volto pro próximo passo. Bom, pessoal. Já alinhavei, ó. Já emendei já os gatinhos no forro da bolsa. Agora, qual é o próximo passo? Nós vamos pegar aqui aquela parte de 15 cm junto com o forro e vamos costurar aqui do lado de dentro da bolsa, tá? Então, nós vamos costurar esta parte e esta parte. Depois, nós vamos emendar, ó. Vamos fazer o fechamento, né? Daqui, ó. E daqui. E por último, nós vamos entrar com o zíper e a alça, tá? Então, eu vou passar agora aqui na minha máquina e daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, pessoal, o forro já tá costurado, tá? Agora, nós vamos entrar com a repartição. Vamos colocar a repartição aqui, ok? Vou passar novamente na máquina e já volto pro próximo passo. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. O bolso já foi colocado, tá? Ó, forradinho por dentro. Essas rebarbas, depois a gente finaliza fazendo o acabamento pra ficar tudo bem perfeitinho, ó. E agora, nós vamos colocar o zíper. Vamos colocar o zíper também, passando ele na máquina. Vamos costurar com ele aberto, tá, pessoal? Vamos colocar ele aberto pra facilitar a colocação dele. E depois, por último, a gente fecha a bolsa e coloca a alça, ok? Ó, pessoal, você deixa o forro virado pro lado de cima. Coloca o zíper virado pra baixo, tá? Então, a gente vai arrematar aqui, ó, até o final dele, tá? Depois, a gente vem com o outro lado da bolsa, ok? Pronto, pessoal. Já tô toda costuretinha, ó, com o zíper. Só falta dar um acabamento aqui. E vim com a alça dos dois lados, tá? Que também vai ser passada pela máquina. Olha, por dentro. Aqui o forro. Mingau, né, mingau? Vem na bolsa nova da mamãe? Olha, é de gatinho, filho. Depois a gente vai personalizar os gatinhos, tá? Colocar os olhos, os detalhes. Então, vamos colocar a alça agora. Bom, pessoal, eu virei a minha bolsa no avesso, pra ficar mais fácil de colocar as alças aqui, tá? Então, eu vou passar na máquina, porque é pra ficar uma costura bem reforçada. Eu vou tá usando um metro de alça, porque eu quero fazer aquelas alças transversais, tá bom? Pra ficar com as mãos livres e passar ela no ombro, tá? Não vai ficar... A gente vai colocar nas laterais, tá? Então, até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri E olha lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti